Morreu esta manhã no castelo de Windsor o duque de Edimburgo. O marido da Rainha Isabel II tinha 99 anos. Era o membro mais velho da família real britânica e o consorte que viveu mais anos de todos os maridos e mulheres de monarcas do Reino Unido. Príncipe Filipe Mountbatten, duque de Edimburgo e marido da Rainha Isabel II de Inglaterra, morreu aos 99 anos na manhã desta sexta-feira no castelo de Windsor. Pacificamente, como descreveu a família real britânica, através da conta oficial do Twitter. Nascido na Grécia em 1921, já tinha sangue azul com ascendência na família real grega e dinamarquesa. Aos 18 anos, ingressou na Marinha Real Britânica e aos 26 casou-se com a então princesa Isabel, um casamento unido, do qual nasceram quatro filhos, oito netos e nove bisnetos. Retirou-se das funções públicas em 2017 e isolou-se no castelo de Windsor. A partir daí, raramente aparecia em público. Em fevereiro deste ano, foi hospitalizado devido a um problema cardíaco e teve alta um mês depois, após ser submetido a uma cirurgia. Completaria um século de vida a 10 de junho deste ano. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.